Oi gente, eu voltei para dar uma dica top para você. Você nunca comeu uma coisa assim. Eu peguei o repolho, porque tem tirinhas, metade de um repolho pequeno. Peguei, isso aqui é pepino, cortei ele na mesa luna. E botei pimenta do reino, azeite, azeite e vinagre de maçã. E vou cozinhar aqui. Botei a pena, a pena uma pitadinha de tipo, fiz molho aí que tem em sazão, essas coisas assim. O caldo é quinó em pó. Botei uma pitadinha, que estou refogando. Vou abaixar o fogo. Deixa eu ver assim, abaixei. Nessa panela aqui, que ela tem um teflon, e também dos lados, vai cozinhar que é uma beleza. Vai ficar com gostinho de vinagre. E gente, como eu estou com saudade de quem é nordestina, ou descendente como eu, do machixe, que aqui na Europa eu nunca encontrei. Todos os anos que eu estou aqui, nunca encontrei. Aí eu estou fazendo assim, que o pepino, uma vez eu fiz, e ele ficou um pouquinho me recordando o machixe. Agora eu vou cobrir com fogo bem baixo, e o calor dos lados de baixo vai cozinhar. Essa é uma das minhas dicas. Tchau, gente. Tchau.